Autoridade da Mestre Rabai Camina, Don Martina, eu disse que o New Haven, para atender o quebra de um van, se trata de um van de uma companhia de bateria, caso de que o malhecione, a guarda, o chauffeur, para atender alguma coisa, e o lapso de tempo corto com ele, o quebra e o van aqui, para que ele tenha um resumo de placa que estava atingindo no momento. Autoridade que chega no sitio, se come sa que investigação tambe relaciona que caso de ladronizia aqui.